Oi! Resolvi fazer minhas unhas junto com vocês, porque vai estar ficando um trago, sem corte, sem alicate, e eu vou te mostrar. Pra isso eu vou estar utilizando esse kit incrível, o Kinky Cutilagem Europeia da Cora. Conta com três passos, que é o Kinky Removedor de Cutícula, Kinky Esfoliante e Kinky Hidratante. E esse é o Antes das Minhas Cutículas. É o primeiro passo, que é o Kinky Removedor para Remoção das Cutículas. E ele é um Espresso Gel, então é só aplicar em todas as cutículas e em 15 segundos você vai remover essa cutícula sem alicate, apenas usando a espátula. Passo 2, que é o Esfoliante de Cutículas. Kinky Esfoliante, ele limpa as células mortas e estimula a renovação. E é só aplicar e massagear suavemente as cutículas com movimentos circulares por alguns minutinhos, e aí você vai sentir sua pele mais delicada e linda. Para o terceiro passo, a hidratação. O Kinky Hidratante também contém o Carité, mais o Cravo. É só aplicar sobre as cutículas e massagear até a completa absorção. E pode pegar um algodãozinho seco para tirar o excesso. Olha a diferença dessas cutículas. Coloquei um esmalte Tecolor da Cora, da linha Tod Nude, é o cremosinho. E eu apliquei duas camadas dele. A Cora também tem adesivos, e eu escolhi esse coraçãozinho. Para dar uma decoradinha, a linha Tod Nude, Quartzo. Eu amei, vocês que acharam.